DJ Daniel Moraes, esse sim faz a diferença. Manda, anda, nem é pão de cama, fala, 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 mas na hora H, já tô em outra, solta, quase amiga louca, se não entendeu, eu vou explicar. Não deixem te dizer, o que deve fazer, você vai lembrar de mim, uma boa menina, faz assim, vem. Seu jogo acabou, e o baile começou, se não vai lembrar de mim, uma boa menina, faz assim. DJ Daniel Moraes, tocando reggae de responsa pra galera. Não sei da sua cara, e do que você fala, desculpa, mas não tenho tempo pra ouvir, eu já não sei o que tu tá fazendo aqui. Manda, anda, nem é pão de cama, fala, 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 mas na hora H, já tô em outra, solta, quase amiga louca, se não entendeu, eu vou explicar. Não deixem te dizer, o que deve fazer, você vai lembrar de mim, uma boa menina, faz assim, vem. Seu jogo acabou, e o baile começou, você vai lembrar de mim, uma boa menina, faz assim. DJ Daniel Moraes, detonando reggae pra galera. Música Música Música